E aí galerinha, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, a gente tá num lugar sensacional Usina Hidrelétrica de Itaipu Então como vocês viram aí no título, a gente fez uma entrevista com o Joaquim que trabalha aqui desde os seus 18 anos A gente entrevistou ele, ele deu informações sensacionais aqui sobre a usina Então a gente vai mostrar aí pra vocês, mas mano, dá uma olhada nisso aí que tá muito bonito Tchau Tchau Pessoal, então é o seguinte, pra fazer o canal de desvio, pra desviar o rio do leite principal foi feito o canal de desvio O canal de desvio começou em 75 e terminou em 78 Esse canal de desvio ele tem 150 metros de largura, 90 metros de profundidade, 2 quilômetros de extensão Terminando o canal, houve a explosão e desviou-se o rio Aí foi secando o leite do rio, né, foi secado o leite e começou Em 77 já começou a parte do leite principal do rio Começando no principal do rio, aí começou uma média de 40 mil homens dias Esse foi de 78 a 82 Que foi levantada a barragem principal A barragem principal levou 16 anos, né, mas o grosso da obra mesmo ficou de 78 a 82 Então a obra em si, ela ficou no pico normal 196 metros, né, de altura Na parte de represa com a água do lado de cima da represa, é 170 metros de profundidade Tem 170 quilômetros de extensão, né, tem 135 mil quilômetros quadrados Vamos fazer a comparação de hoje Se fosse dividir a água para a população do planeta inteiro por litro Seria equivalente a 4 mil litros de água por pessoa do planeta todo E continuando aqui, cada máquina, ela gera energia a 20 metros abaixo da superfície A água está saindo a 30 E tem um desnível da ponta da barragem em cima e embaixo de 120 metros Por isso que se tornou a maior barragem do mundo Por quê? Porque dá aquela velocidade máxima na água de 140 a 160 quilômetros por hora, né E pessoal, lá, para parar e fazer a manutenção das máquinas que é parada duas vezes por ano Vocês estão vendo essa água saindo aí? A gente usa aquele espino lá em cima, né, que são os pinos hidráulicos Cada pino daquele vai 7 mil litros de óleo Quando é acionado aquele espino para parar a máquina Ela é uma comporta de 319 toneladas Ou para subir, ou para abrir, ou para fechar, né Em termos de geração, pessoal Aqui, as 10 primeiras máquinas geram energia a 60 rés Aí vai nesse linhão para Furnas E as 10 máquinas paraguais geram 50 rés E vai para o linhão lá do Paraguai Como o Paraguai é um país pequeno Só usa energia equivalente a duas máquinas de 610 Que é 15% de toda a sua geração E com os 15% do Paraguai Ele fornece 85% da sua população O Brasil com 50% Mais os 35 que compram do Paraguai É equivalente a 17% de toda a população brasileira O concreto dessa usina aqui Se ele fosse feito à base de água A duração da usina seria de 100 anos Como ele foi feito à base de gelo escama A gente tinha duas fábricas de gelo Como ele foi feito à base de gelo escama O concreto saia daqui a 5 graus Para chegar a 7 graus na montante Por que foi feito assim? Porque esse concreto, para dar a durabilidade Que essa usina tem de 300 anos Que é a vida útil da usina Esse concreto ele gela de dentro para fora E o que você faz com água Ele gela de fora para dentro Isso pessoal, também eu entrei aqui Eu tinha acabado de completar 18 anos Eu fechei aqui em 1977 27 de março de 1977 Trabalhei até 86 Depois fui transferido do setor de obra Para o setor do restaurante Para atender a diretoria Fiquei atendendo Aí me aposentei e voltei como monitor barrageiros Maravilha Galera, como vocês viram Olha onde a gente está Que lugar maravilhoso Galera, para vocês terem uma noção Para fazer essa barragem O nível, a quantidade de concreto usada Dá para construir 210 estádios do Maracanã do Rio de Janeiro 210 estádios do Maracanã do Rio de Janeiro Mano, é impressionante É muita coisa que usaram para fazer isso Galera, outra coisa muito legal também O quanto de ferro eles usaram para construir isso daí Dá para fazer 380 torres de infel 380, velho, mano É muita coisa Na época que eles fizeram isso Foi sensacional Uma construção imaginável de se construir Então galera, esse foi o vídeo Uma entrevista sensacional Se você gostou Deixa o like para ajudar Olha o que a gente proporcionou aqui para o canal Deixa o like Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo E para a gente chegar logo em 10 mil inscritos Então, estamos juntos É nóis Acompanhe todos os vídeos da viagem que a gente está viajando A gente veio para cá de moto Lá de Santos, galera De moto Na verdade, São Vicente É do lado de Santos A gente veio de moto Então, vamos fazer essa viagem muito louca Então, confere os outros vídeos da viagem E essa entrevista ficou sensacional Um beijão para vocês É nóis Valeu E assim, vamos lá E assim, vamos lá E assim, vamos lá